Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal. E hoje nós vamos fazer mais um suco detox para você que quer emagrecer rápido. A grande diferença do suco detox de hoje é o hortelã, que tem vários benefícios e que vai ajudar você a desinchar, cercar a barriga e ficar fit galera. Mas antes de começar o vídeo eu tenho uma super dica para dar para vocês. Se vocês querem resultados mais rápidos, mais precisos e comprovados por quem usou, eu tenho uma super dica de produto para vocês pessoal. É o Lift Detox, um produto super recomendado. Pessoas que já usaram ele relataram que os resultados são a perda de 4 a 15 kg na balança em menos de um mês pessoal. Realmente sensacional. Além disso, ele também ajuda a desinchar, a secar a barriga e a regular o intestino. Sim, ele vai regular o seu intestino e vai também tirar a fome. Para você não ter tanta fome e assim você conseguir se manter na dieta pessoal. Esse produto é simplesmente sensacional. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês aí que quiserem adquirir esse sensacional produto. Beleza? Comprovado, aprovado e eu quero que você seja o próximo a comprar e a deixar aqui nos comentários o que você achou desse sensacional produto que é o Lift Detox. Pode comprar sem medo, hein? E agora chega de delongas e vamos lá para o nosso vídeo. Vamos fazer esse sensacional suco detox. Vem comigo. Temos aqui os ingredientes que nós vamos precisar. Que é a cenoura, tá? Tem aqui uma cenoura. A cenoura eu piquei ela bem redondinha aqui, né? Pequena em rodelas, como vocês podem ver. Temos aqui um limão, tá? Que eu também piquei ele, ó. Piquei ele bem menorzinho, como vocês podem ver. Eu tirei aquela parte branca dele, né? Que é a parte que amarga. Então tem que retirar aquela parte branca para não amargar, tá bom? Ó, o limão. E a diferença desse vídeo, tia, a diferença desse suco para aquele primeiro suco detox que nós fizemos aqui no canal é o hortelã, pessoal. O hortelã, ele é uma rica fonte de fibra dietética e de proteína, pessoal. Além também de que ele é rico em vitamina C, vitamina B e vitamina D. Ele também contém minerais como magnésio, ferro, sódio e potássio, pessoal. Além também dele auxiliar aí na digestão e fortalecer também aí os órgãos digestivos, gente. Então, o hortelã, como vocês podem ver aí, é uma maravilha. Ele vai incrementar aí o nosso suco detox, galera, beleza? E agora, pessoal, já estamos aqui com o nosso liquidificador. Eu vou adicionar aqui no nosso liquidificador aqui, ó. 500 ml de água, tá bom? Pode ser água bem geladinha, tá? Ó, 500 ml. Água bem gelada de preferência, que já é para tomar esse suco assim que ele ficar pronto, tá? Esse suco, ele tem que ser tomado fresco. Então, é importante aí que a água esteja bem gelada, beleza? Vou adicionar aqui agora aqui as nossas folhinhas aqui, ó, de hortelã, tá? Ó, lembrando para vocês que é só a folhinha, tá? Sejam os caulezinhos do hortelã, só a folhinha mesmo, ó. Vamos adicionar aqui. E eu vou adicionar aqui também agora a cenoura, tá? A nossa cenoura picadinha. Ó, vamos adicionar aqui a cenoura. E o limão a gente vai deixar reservado. Primeiro nós vamos bater aqui a cenoura e depois a gente vem com o limão, beleza? Nós vamos adicionar o limão, tá bom? Ó, vamos adicionar o limão. E vamos bater aí por no máximo 10 segundinhos, tá bom? Contem aí, ó, 10 segundinhos no máximo e já podem desligar o liquidificador. Agora é só coar aqui, ó, o nosso suco, pessoal, tá? É importante coar por causa do limão, tá? Então tem que coar assim. Coloquei aqui algumas pedrinhas de gelo na minha taça. E eu vou agora aqui, ó, tomar esse maravilhoso suco, pessoal. Olha, sensacional. Maravilhoso, pessoal, muito bom. Top. Lembrando pra vocês que esse suco aqui, ele ajuda a secar a barriga, ajuda a desinchar, mas ele é um complemento, tá bom, pessoal? Ele não é um remédio. Então, ó, a dica minha, continue aí fazendo a sua dieta, fazendo exercícios físicos e também aí consulte o seu nutricionista, tá bom? É muito importante. O suco, como já falei, ele é um comprimento, tá? Ele ajuda bastante, mas ele não faz milagres, beleza, galera? Então tá aí, ó, o nosso suco detox de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês aí, se inscrevam e também não deixem de adquirir o Lift Detox, pessoal. Se vocês querem resultados mais rápidos, mais certos, então a minha dica aí é adquirir esse produto sensacional. Vou deixar aqui o link pra vocês comprarem na descrição do vídeo. E, ó, se vocês querem resultados rápidos, esse é o caminho, beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.